Recebemos agora, há pouco, presta atenção aqui, ó, a nota sobre o caso da tentativa de motim ocorrida no presídio de Novo Cruzeiro. Há pouco eu falava com o Fantoni sobre isso, né? O DEPEN, MG, que é o Departamento Penitenciário de Minas Gerais, esclarece que policiais penais controlaram na noite dessa terça-feira uma subversão da ordem na unidade prisional. Presos de duas celas chutaram as grades e começaram a gritar. O G.I.R., que é o Grupo de Intervenção Rápida de Teoflotone, deu apoio na operação. Não houve feridos durante a contenção. A direção da unidade prisional instaurou uma investigação para apurar o corrido e os detentos envolvidos foram submetidos à comissão disciplinar da unidade, né? Só complementando aí, o Fantoni falou que estava pendente essa nota, a gente acabou de receber. Obrigado, minha competente produção. Essa produção é fera, tá achando o quê?